É isso, a partir de agora com a nova lei, os combustíveis e outros itens como transporte coletivo, comunicações e energia elétrica passam a ser considerados serviços essenciais e com isso haverá limite na tributação do ICMS sobre eles. O imposto estadual nas operações em geral em que estavam antes enquadrados esses serviços, essa alíquota poderia chegar até a 30%. Agora, não deve passar de 17% ou 18%. Essa é a alíquota para serviços essenciais praticada na maioria dos estados. Como o ICMS é responsável pela maioria da arrecadação nos estados, a lei prevê uma compensação. Ela será feita por meio da dedução do valor de parcelas das dívidas que esses estados têm com a União. Outras formas de compensação, no entanto, foram vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, uma compensação para evitar a redução de recursos para a saúde e para a educação. O governo federal argumentou que os artigos vetados causariam elevado impacto fiscal e que parte das perdas, na verdade, já estão compensadas pelo aumento de arrecadação que os estados tiveram aí nos últimos tempos, nos últimos meses, devido à recuperação da atividade econômica. Os vetos agora serão analisados pelo Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto